Nesta quarta-feira o tempo deve mudar para nublado e pode chover a qualquer hora. Haverá uma queda na temperatura. A máxima é de 26 graus e mínima de 21. O coeficiente de marés abaixa para médio. O dia começa com pré-amar às 3h53, seguida de baixo-amar às 11h25. A tarde a pré-amar é às 14h53 e o dia encerra com baixo-amar às 10h52 da noite. As praias que estão impróprias para banho em Caraguatatuba são Tabatinga, Martim de Sá, Praia do Centro, Prainha, Indaiá e Palmeiras.